Bom dia a todos e a todas do Brasil. Aqui é a Rosângela Gomes, mais uma vez. Vou contar mais um pedacinho da minha vida. Eu sou Rosângela Gomes, moro em Joaquim Felício. Sou solteira, tenho dois filhos. Sou deficiente física. Vou contar mais um pedaço da minha vida. Aí, que nem eu falei com vocês. Aí, vivi aqui em Joaquim Felício. Eu trabalhei na creche de Molita. Eu cuidava das crianças da minha irmã que trabalhava. Eu falei, já lavei roupa na mão. Já eu cozinhava na cadeira de roda. Eu limpava minha casa na cadeira de roda. Eu fazia tudo na cadeira de roda. Agora, não faço mais porque não dou conta e a minha não tem cadeira de roda pra mim poder ficar em cima. Pois aí não tem força nos meus braços. Eu vou poder carregar aí o próprio. Porque essas cadeiras que a gente ganha, ela é muito pesada. E a gente tem como ver com a mão. E meus braços não estão em tanta força como eu tinha de primeiro. Mas, apesar disso, sou muito feliz. Sou brincaiona. Gosto de brincar. Gosto de amizade. Gosto de fazer muitos amigos em nome de Senhor Jesus. Mas, o problema é que minhas amizades já foram embora tudo. Não tem ninguém como amigo. Porque, quando a gente adoece, todo mundo corre. Quando a gente tá boa, tá andando, tá varreando com eles, a gente é gente. Quando a gente não tá exata, a gente não vale nada. O problema é isso. E eu fico muito triste por causa disso. E eu gostaria de ganhar essa cadeira só pra mim andar na rua um pouco. Tomar um sol. Não é um luxo que eu vou ficar todo dia nela. Pra mim poder passear, essas coisas, não. Pra mim tomar um sol lá fora. Pra mim, na casa do vizinho, conversar um pouco. Pra mim, extrair um pouco a minha cabeça. Que eu, aqui nessa cama, só fico pensando besteira. E mais nada. Minha cabeça bebe cheia de tanta coisa. E eu peço a Deus, que Deus me dá vida e saúde. Pra mim ver meu netinho crescer. Ser um rapazinho de verdade. Que ele tá com 10 anos. É o meu xodó. E amanhã eu conto mais. Um abraço. Um cheiro. Um beijo. E até lá. Dá um joinha, curte e comenta. E aí E aí E aí